Tópico 3, como era o Lugar Santíssimo? Então nós vamos ver aí, subtópico 1, o Lugar Santíssimo tinha um formato quadrangular, subtópico 2, o lugar quando tinha apenas um mobiliário, subtópico 3, o que podemos aprender por trono de Deus e a importância do Lugar Santo? Subtópico 1, então, o Lugar Santíssimo tinha um formato quadrangular, o Lugar Santíssimo é conhecido também como o Santo Santos, um lugar quadrangular, na forma de um cubo, que media 10 cômodos de altura, 10 de largura e 10 de comprimento. É importante destacar aqui que as medidas do Lugar Santíssimo, no sistema decimal, possuem números diferenciados, uma vez que pesos, medidas e valores hebraicos são obscuros, e o resultado sempre provisam algumas pequenas diferenças numéricas. De acordo com a Bíblia de Estudo Pentecostal, um cômodo equivalia à medida de dois palmos, ou ao tamanho de nosso antebraço, o equivalente, portanto, a 45 centímetros. Era menor que o Lugar Santo, o Lugar Santíssimo tipificava o trono de Deus em Israel. Se você coloca o cômodo com 50 centímetros, fica mais fácil de explicar, de falar, para dar aula na hora, para você entender melhor. Então, pode falar assim, olha, esse Lugar Santíssimo tinha 5 metros cúbicos, 5 metros de cada lado, de altura 5 metros, tudo 5 metros. Então, a tipificação desse lugar, trono de Deus, lugar onde Deus se manifestava, era ali. Então, lá fora, sabiam por quê? Porque existia uma nuvem e ali o fogo descia ali, significando que a presença de Deus estava ali. Veja bem, quando era oferecido aquele sangue ali, na tampa do propiciatório, uma vez por ano ali, né? Porque aquele sangue é só uma vez, o sangue do bode é uma vez só, que era colocado ali. Por isso que fala lá no Novo Testamento, uma vez. Porque o sangue do bode é só uma vez que era colocado ali, por ano. Aí, se colocava na tampa do propiciatório, tampa de ouro, e aí Deus se manifestava com fogo ali, dizendo, estou aqui, estou recebendo o sacrifício, estou aqui para perdoar o povo. Mas, como o povo não nascia de novo, como o povo não tinha Jesus, o povo continuava cometendo os mesmos pecados do tempo todo. Por isso que, lá em Hebreus, diz que sangue de bodes e ovelhas não era suficiente, não foi suficiente para perdoar os pecados do povo. Se o topo 2, o lugar continha apenas uma mobília, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tipificava a plenitude da presença de Deus, sua santidade, glória e majestade. Ali Deus habitava entre o seu povo. No Novo Testamento, essa imagem revela o que Paulo escreveu nos Efésios. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreendê-lo com todos os santos, qual seja a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 17 e 19. O santo dos santos só continha uma mobília, que era a Arca da Aliança, que nós vamos estudar na próxima lição. Então, o professor não há perfeito tempo aqui falando da Arca da Aliança. Na próxima lição, vamos estudar bem direitinho sobre a Arca da Aliança. Então, devemos saber, nessa lição, apenas que existia a Arca da Aliança, dentro dela tinha Tabas da Lei, Faros Contelo Maná, Baralharão Floresceu. Na tampa da Arca tinha ali, uma peça toda de ouro, chamada Propiciatório. Nessa peça, que era a única, formava ali, dois querubins com as asas se encontrando em cima, que era o que? Representava o que? O lugar da presença de Deus. Então, onde a Arca estava, a presença de Deus estava. Por isso que os israelitas levavam a Arca para a guerra, porque eles queriam Deus com eles. Por isso que Davi trouxe a Arca para Jerusalém, porque ele queria a presença de Deus ali. Nós não, nós sabemos hoje que nós somos morados de Deus. Todo lugar que nós estivemos, Deus está. Deus mora dentro de nós. Nós somos o quê? O tabernáculo. Nós somos o quê? A Arca. Cada um de nós, porque a presença de Deus se manifesta em nós e através de nós. Subtópico 3. O que podemos aprender por trono de Deus e a importância do lugar santo? O lugar santo era a anteçal do lugar santíssimo, o que mostra o caráter santo da presença de Deus, representada na Arca da Aliança, porque o Deus santo e glorioso ali estava. Não percamos de vista a dimensão da santidade e da glória de Deus. Sejamos santos, não desprezemos o sacrifício de nosso Senhor Jesus. Hebreus 10, 26 e 27. Cuidado, a palavra de Deus nos alerta que o nosso adversário anda em derredor, armando com o leão, buscando quem possa tragar. 1 Pedro 5. Vigiemos, temamos ao Deus santo e glorioso. Então, olha só, lugar santo era a anteçala do lugar santíssimo, ou seja, indicando que esse lugar era menos importante do que o lugar santíssimo, porque era o lugar santíssimo onde havia a presença de Deus. Seria você ver assim, por exemplo, se você for falar com um governador, com um presidente, tem o que? Uma anteçala, né? Se você vai a um dentista, tem uma anteçala. Se você vai a um advogado, tem uma anteçala. O que é essa anteçala? Essa anteçala é aquela sala, a própria palavra diz antes. Então, uma sala antes do lugar principal. Indica o quê? Que existe um lugar principal, um lugar de comunhão, de intimidade, onde a conversa é íntima. Então, esse é a palavra do lugar da conversa íntima. Então, essa anteçala nunca é o lugar principal. Então, olha, o lugar santo no templo era a anteçala do lugar santíssimo. Então, indicava que existia um lugar mais importante e um lugar onde existia o quê? A intimidade. Tinha que ser separado. Então, o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. A primeira parte do tabernáculo coberto ali era a anteçala. E o lugar lá dentro, então, a sala de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Só o sumo sacerdote podia entrar lá. Então, se nós olharmos direitinho, nós vamos ver que a santidade de Deus exige de nós que nós tenhamos uma vida diferente dos outros. Que nós nos consagrimos a Deus. Que nós consideremos essa santidade. Então, olha só, num culto que nós fazemos a Deus, nós temos que levar isso em conta. Não pode ser qualquer pessoa, nem de qualquer maneira, vestido de qualquer maneira. Não pode ser uma pessoa com a vida de qualquer maneira. Que vá lá ministrar no altar, ministrar no púlpito. A pessoa ali está na frente de todo mundo, todos olhando ali para aquela pessoa. Ela está ali representando Jesus. E hoje nós estamos aí com problemas sérios sobre isso. Estamos colocando qualquer pessoa para cantar, para pregar, para tocar. Está assim a igreja. Temos que tomar cuidado com isso. Deus não está se agradando disso. Antigamente não era assim. Você pode ver que em várias outras denominações, no púlpito não fica ninguém. Exatamente por causa disso. Porque o púlpito é considerado o local onde a pessoa que vai ministrar está representando Jesus. E aí a gente, muitas vezes, trata o púlpito como se fosse um lugar de bate-papo. Lugar de fotos, de bate-papo, de comércio, de tudo. Menos de adoração a Deus. Menos de lugar de santidade. Então devemos considerar isso. Embora o templo físico, as paredes aí, não signifique que aquilo ali é a igreja. A igreja somos nós que estamos ali. Nós temos que aprender a ter temor de Deus, santidade em nossa vida. E saber que estamos representando Jesus. E quem vai ali no púlpito falar, ou cantar, ou pregar, ou ensinar, ali aquela pessoa está representando Jesus. Ela tem um destaque ali dentro do culto. Todos estão olhando para aquela pessoa. Vamos então à conclusão. Nessa lição, percorremos o lugar santíssimo. Ele representa a presença santíssima e gloriosa de Deus no meio do seu povo. Esse lugar especial e único do tabernáculo, mostra o que o Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, fez ao rasgar o véu da separação. Diferentemente daqueles dias, onde o lugar santo não era aberto a todas as pessoas, hoje, por meio da obra de Cristo, podemos entrar ao trono de Deus com ousadia e confiança. Então estudamos hoje sobre o Santíssimo, o lugar centro dos santos. E, na próxima lição, vamos estudar a arca. Então vimos que esse lugar é um lugar especial, lugar separado, que indica a santidade de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus, a intimidade com Deus. Agora, em nossos dias, nós sabemos que nós não temos mais o que ir a um lugar para nos encontrar com Deus, porque Deus mora em nós. Agora, precisamos ir à igreja? É evidente. A palavra de Deus purifica-nos. É ouvir a palavra de Deus que vai gerar o que é fé em nós. Olha, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então, ali, o que o Espírito Santo vai fazer? Vai sondar os nossos corações e vai falar a nós a palavra que nós precisamos ouvir. Não é a que nós desejamos ouvir. É a que nós precisamos ouvir para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Então, precisamos congregar. E sabemos que nós somos morada de Deus na Terra. Na verdade, podemos dizer que nós somos a arca de Deus na Terra. Onde o quê? A presença de Deus se manifesta. Então, podemos dizer, ao mesmo tempo que nós somos o tabernáculo de Deus na Terra, porque nosso corpo representa lá o arco, o lugar descoberto. Nossa alma representa aí o lugar santo. e nosso Espírito, o Santíssimo ou Santo dos Santos. Onde está o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Podemos dizer também que nós somos o quê? A arca de Deus na Terra. Podemos dizer isso? Claro. Por quê? Não é na arca que Deus se manifestava. Então, Deus se manifesta através de quem hoje? Através de nós. Onde nós estivermos. Nós vamos orar para as pessoas, vamos expulsar demônios, vamos pregar o Evangelho, olha aí. É uma manifestação de Deus através de nós. Então, nós somos a arca da presença de Deus, onde nós estivermos. A presença de Deus é dentro de nós. É em nós. Transportamos a presença de Deus. Nós manifestamos a presença de Deus através de nós, olha aí. Deus vem através de nós para o quê? Para pregar o Evangelho. Através de nós, para curar as pessoas. Então, está dentro de nós. Não é carregando em cima de nós, não é? Está dentro de nós. A presença de Deus é em nós. Nós estamos em Cristo. Olha aí. Jesus diz, faremos nele o quê? Morada. Olha aí. Habitarei convosco e em vós. Olha aí. Ao mesmo tempo lá de fora, ao mesmo tempo dentro. Então, é importante sabermos que nós temos livre acesso a Deus. Qualquer hora você começa a orar aí, fecha o seu olho, comece a orar, fala com Deus. Não importa se você está sentado, deitado, em pé, de joelho. Não importa. Feche o seu olho e entra na presença de Deus. Converse com Deus em oração. Busque a presença de Deus. Busque a intimidade com Deus. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Começar uma vida nova com Deus a partir de hoje. Faça isso agora. Nós vamos orar com você. Apresentando você a Deus. Esse é o ministério da reconciliação. Vamos reconciliar você com Deus. Então, vamos orar juntamente com você. O Senhor, acredite, Jesus morreu na cruz, levou nossos pecados, doença e enfermidade. Levou nossas maldições. Acredite nisso. Peça perdão a Deus pelos seus pecados agora. Acredite que Jesus morreu por nós. Ele ressuscitou. Venceu a morte, o inferno, venceu o satanás. Ele ressuscitou, está vivo, está direito do Pai, intercedendo por nós. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós te apresentamos essas vidas que se chegam a ti. Esforça, Senhor, essas vidas agora para se encontrarem contigo. Para terem livre acesso a ti, Senhor. Em nome de Jesus, solta agora todo o mal. Em nome de Jesus. Pai escreve seus nomes no livro da vida. Perdoa os seus pecados. Ó Senhor, fortalece-os na tua presença, na tua intimidade. Usa poderosamente na tua obra. Em nome de Jesus. Cura, Senhor, toda a doença e enfermidade. Em nome de Jesus. Todas as maldições são quebradas agora. Toda a influência maligna é quebrada agora. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas vidas e faz milagres maravilhosos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Legenda Adriana Zanotto